Aqui não é o seu lugar Uma hora assim O mundo não pode ser A terra da cruz Se entregou O mundo não me abençou Uma hora assim O mundo não pode ser A terra da cruz No altar da louça Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Eu sou a sua glória No reino e no lugar Jesus, Filho de Deus Eu sou em 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 Jesus, Filho de Deus E encheu a sua glória Morrendo em meu lugar Jesus, Filho de Deus E não abençoe a adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus E encheu a sua glória Morrendo em meu lugar Jesus, Filho de Deus E 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 Jesus, Filho de Deus